Tá, bora fazer mais uma de trevas, eu tenho mais dois pontos de lugares para entregar coisa a esse maluco aí, velho. O que será que ele vai dar em troca? Eu fiquei curioso. Bora ir lá ver o que é. Aliás, não, velho. Vou deixar eu fazer essas missões depois. Que se não, se eu fizer um cara de missão chata, a galera vai desanimar. Bora ver o que é que tem lá na casa, nessa casa do primo de Wade, eu acho, se o senhor me lembrou bem. Bata no meu carro. Desculpa. Erro meu, na verdade, ele falou. Miss me. Eu acho que Liz é erro. Com certeza não. Chegamos. Agora ver o que é que tem aqui. Trevor é o que? Trevor é um bom cara. Ele criou família e me matou. Não tem que tregar. Tá falando mal de mim? Mas a coisa é, eu não estou com tantas mulheres. Eu não encontro isso fácil. E, uh, e Debra, nós estamos casados, então... Isso é bonito. Mas eu estou com medo que ela vai me deixar. Eu quero dizer, isso é o seu lugar. E o fornicamento? O Sr. Raspberry Jam? Uau, 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 uau. Agora, Sr. Raspberry Jam, ele morreu de uma morte nobre. Trabalhando grande alegria para um homem solido. Eu não tenho um pequeno penas. Algumas garotas riram quando eles... quando eles olham para ela. Ah, mostre-me. Mostre-me, cara! Não, eu não quero... Você não tem um pequeno penas. Não, eu não tenho nada especial. Mas esse garotas conseguem o trabalho. Ok? Agora, Wade aqui diz que você trabalha no dox. Sim. Olha para mim! Você pode... ... ... ... ... ... ... Ah, Jesus. Sim, eu trabalho no dox. E? E? Alguma coisa interessante para um homem como eu? Bom, essas missões na educação são difíceis, eu lembro de algumas delas. Senhoras e senhores, a portão para a América se espera. Corre, nós temos um novo homem dentro e um porto da Alasmin, eu vou te enviar algumas informações. Eu preciso de um ponto para ajudar a planejar isso. Eu não tenho nada, eu realmente me esqueço. Bem, acho que vamos para Port City, então. Vamos lá, Floyd, o que você tem para mim? Como eu disse, eu não sei exatamente o que temos. Você vai ter que ser mais exato em sua pergunta, senhor. Ah, nós estamos procurando algo para roubar. Senhor, eu peguei um pincel na escola de educação e eu já me desculpei. E desde que o cara sempre trabalha com o fogo. Olha, senhor, por favor, me diga o que você quer e eu vou fazer o meu máximo para... Olha, ele te resiste em me encontrar. Aqui é o problema, eu não sei o que eu quero. É um pouco, bem... Eu não sou uma pessoa, eu não sou uma perfeita. Eu não posso dizer o que eu vou descrever, mas eu vou saber quando eu vejo. Você não está ajudando a minha compreensão, senhor. Tudo bem, tudo bem, mas como é isso? R$236 bilhões de carros que vêm através do porto de Los Santos no ano passado. Ele é realmente bom, recuperador. Eu não quero roubar um carro cheio de pincelos, Floyd. Você precisa nos dar o traque dentro do que está acontecendo. Nós não sabemos o que está dentro dos contêineros. Eles certamente não colocam preços. Você viu alguma coisa? Qualquer coisa diferente? Qualquer coisa que pode indicar alguma coisa? Bem... Houve todos esses... uh... Merriweather, que estão ficando... Merriweather, consulta de segurança. O Partido Privado para o New World Order. Meu Deus, cara! Os carros estão garantizando a guerra em 20 países no mundo, e recentemente saíram para operar no meio dos EUA? Isso... Parece que eles. Então, há uma milícia privada no porto. É um bom. Claro que ela é... Legal... Hum... Legal... Não, não... Não, não... Não, não... Eles não podem deixar de estar dentro dos nossos aliados. Eu tenho certeza! Eu tenho certeza! Tem, tem, tem. Eu tô ligado. Tem aqui de... Não. Há muita coisa outra? Olha, tem alguma coisa mais? Vá para o parque e saiba para o Dispatch! Sim, pode fazer! Vá para o parque e saiba para o Dispatch! Não pede nem identificação, velho! Segurança fuleira! E aí, faz o bomba agora! Lembre-se, Floyd! Isso pode ir realmente errado, realmente rápido! Ele sempre é drogado! Bem, ele é particularmente drogado, ok? Temos uma espalda e eu tenho uma espalda na equipa de limpeza! Não há nada! Esse Wade aqui não vai fazer para uma comida fresca! Espero que você tenha um estômago forte, filho! Vá para lá! Você vai me levar para ver esse avião? O que é que está aqui? Você tem dois só gaiatos vindo e vindo aqui? Você sabe aquelas coisas grandes que eu posso pegar um contínuo? Agora, isso é um espaço de espaço restrito. Eles não conseguem sair daqui sem a limpeza! Eles não conseguem sair daqui sem a limpeza! Vá para lá! Então, como é um homem em uma corrida? Deve chegar em e fora desse lugar? Bem, nós temos um porto que é estômago de 50 metros! Agora, como é a resposta da guarda? Bem, eles têm cutters, 45-feira-feira-feira, Você não vai se mover muito mais rápido! Especialmente se você está carregando algo! Talvez eu vou ter que assustar você e rodar você através da miriam-turner-overpass! Eu só disse que eles tinham a superfície de água realmente cobrada! Ok! Isso é o freighter que eu te contei! O que você acha que eles estão comendo? Nós somos Stevedorum! Nós não temos que saber o que está nos contínuos! Mas? Mas, esses são marcados militares! Governo! Algumas coisas estranhas sobre isso? O que o governo está em uma guerra alta! Põe-se! Essa coisa está apenas sentindo aqui! Você está começando a arruinar minha curiosidade! Por lá! 2 horas! Parece que o Forrest chegou ao lado errado com alguns caras de Meriwether! Você! Você! Nós precisamos de dois caras no trânsito! Um par de contínuos e o bebê tem que ser levado para F! Isso não é uma pergunta! Fique em cima! Agora! Fique em cima! 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 Como é que eu arrancar esse peixe em cima dessa coisa? Eu pensava que você queria escalar o lugar! Se não conseguirmos os contínuos, eles vão ver a sua carta! Eu estou nervoso! Você está sempre nervoso! Relaxa! Fique em cima! Não sempre, senhor! Fique em cima de você! E é apenas um... Cousin Wade em seu próprio! Ele é melhor mantê-lo juntos! Fique em cima da história! Ele vai estar bem! Os caras do Criança de Meriwether! Nunca acontece quando ele está na cabeça do cão! Trevor! Estão esses contínuos! Bebe! O que é que você quer? Por favor, não! Não, é de lado Basta inscrições com Esses maquinários pesados são foda Vamos ver se é assim Olha só Isso é isso Agora temos que levar para a Bay F Eu sei por que eles chamam de Handlers, porque eles Handlers como um sonho Isso não é um jogo, senhor É uma máquina Obrigada, eu sou alto como um chão Você não deveria estar operando Este veículo enquanto está sob a influência Eu vou operar Você sob a influência, se você não está cuidadoso Obrigado, assustador Ainda bem que não tem tempo É só deixar aqui Posso botar de qualquer jeito Você está feliz? Agora eu vou pegar o outro para você Eu, de qualquer forma Eu vou precisar de uma melhor vista De uma visão para aquele enrola Eu me desculpe, mas isto é as próximas Como ia chegar Não, não, não Eu preciso pegar algumas fotos Sendo-las para minha filha Eu tenho uma visão prática Eu preciso de uma vista proper Lá estão os cranes, mas... Crane, perfeito Olhar A CIDADE! Não sei se você tem mais alguma coisa ainda para fazer, acho que tem. A outra máquina no caso. Quê? Com a... 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 com o... com o... com a... com o... não mais. Você não tem que refletir ninguém, mas a darling Debbie provavelmente não. Ela provavelmente gostou. Não. Eu não estou indo para ver você conduzindo assim! Se o meu trabalho aqui está feito, eu vou subir a gantria Como você está? Ei! Ei! Tem que tomar cuidado que eu lembro que eu caí daqui de cima sem querer Olá! Quando eu fui fazer essa missão Ei! Não há tempo para admirar a vista que eu estava esperando em um carro de carro há quase uma hora Eu não estou permitido de carro de carro, amigo Ei! Você precisa que eu saiba a sua empresa de União aqui agora? Mais rápido que você saiba no carro, mais rápido que nós podemos sair daqui! Isso é sobre você! Saiba nessa camada, saiba na carreira e saiba na cabine Ok, estou sentindo aqui. O que você quer? Vamos ver para alternar a câmera Primeiro, você tem que alinear a cabine sobre o contêiner As luzes no fundo do spreader vão te ajudar a posicioná-la Parece que você está na linha Você está na posição, então despe o spreader e segure a carga Parece bom para mim, pega-la Você conseguiu! Agora pega-la para que ela saiba os outros contêineros E mova-la para o final Nós precisamos ir para o final do outro lado Base 5 Nós ainda não estamos lá Não estamos lá ainda Vou alterar essa câmera aqui Um momento eu tenho que montar dentro Para montar agora Barril, vou Não posso rodar a câmera que nem num carro Fiquei só no ângulo que ele deixa Agora tem que montar a câmera Agora tem que montar a câmera Estou lá Traga o contêinero Passem o frame do truque Passem o truque Ah, está certo Vamos para o próximo Se você desce para rodar um lado já seria bem melhor Aline o segundo contêiner verde no final Ah tá, tem um simbolo verde ali, não tinha visto que tinha esse simbolo não é foda que os contos são tudo diferente, não é o W, A, S e D, não é para virar para um lado, para frente e para trás não, é diferente Está aí, está aí, está aí, está aí, está aí. Ok. Ok. Você está terminando. Tem hora de descanso. Uau! Eu quero dizer, isso é um de vocês, não é? Eu vou tirar um pouco de shots para o meu garoto. Vai até um ponto estratégico para tirar fotos. Ah não, é ali mesmo. Eu vou fazer uma alaranjada de descer. Vai tirar foto agora para ele poder roubar depois. Por aqui, estou caindo. Meu barco. Foto de um guarda a bordo do maluco. Foto de um guarda a bordo do maluco. Sem continuar. Vou tirar uma foto pegando toda a parte de trás do navio. Espaço para enviar as imagens. Envia as imagens para quem mesmo? Para o rompo. Eu acho que é para ele. Eu acho até o chão das docas. Foto de recebida chefe. Foto de um guarda a bordo do maluco. Volto quando tiver alguma coisa. Toda hora, a bola de arma manda um e-mail. era para ele entrar na animação de descendo a escada quase ele não entra ali, ia passar direto beleza, a missão está feita já, só falta conseguir sair daqui de pô sem ser descoberto, sem criar com fogo essa é a carga que a gente vai roubar né é no outro lado de Port City, então eles estão guardando um dos rádos secos nós podemos olhar para isso, mas ninguém é permitido lá normais normais não se aplicam para nós, Floyd nós estamos indo não sei, normais se aplicam para mim toda a vida, eu gosto de normais e olha você, você é uma falha você está em um relacionamento de amor o que você quer dizer? amor? eu amo a Debra se ela amasse você, ela estaria aqui, não é? mas ela não você sabe que eu estou insegura você tem um trabalho morto o que? morto? não Floyd, é morto ser um trabalho de longshoremen é um dos melhores trabalhos do país você diz as pessoas em La Puerta isso é o que você faz? eles estão capazes de roubar você é tão orgulhoso ninguém é orgulhoso de você, Floyd eles te desculpem você está abutado por essa mulher você está abutado por esses jogadores eu quero dizer, eu nunca trabalhava tão forte na minha vida não é tão ruim eu estou fazendo isso todos os dias por dez anos você está abutado por essa mulher você está abutado por sua vida, Floyd você está abutado por sua vida, Floyd é sorte que nós nos abutamos quando fizemos eu estou salvando você de você nós não ouvimos de Wade o que você, a mãe? ele está bem o que? 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 Que 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 você acha que vai lá? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Você parece que a pessoa está se confusada O garoto não fala inglês Deve ter leído o manifesto Ele disse, ele disse não Ele disse não Ele disse não Ele disse não O trevo é bem estalhado assim Deixa o colega assim foder Ele disse não É tudo bem, você vai ter que ir em casa. Seria tão mais rápido se tivesse um barco aqui, velho. Mas não tem. E não tem carro também, tinha um carro passando, mas eu não peguei. Posso roubar o caminhão do exército, que aí vai dar mesmo. . 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 Eu tenho uma boa chance de passar. Do jeito que ele olha para mim, há um contínuo debaixo da caixa. Eles estão guardando para o governo, mantendo isso em mãos. Uma tecnologia de tecnologia seriosa, mais ou menos. Sim, claro. Eu só encontrei um manifesto. Eles estão testando algo fora, vejam, tem que ser isso. Agora, voltem ao trabalho. O conglomerado TPI não está vivendo. Há apenas um homem responsável. Claro, sim. Sim, mas eu vou começar mostrando toda a informação que eu posso ter no Meriweather ao mesmo tempo. Eu tenho um fio aqui em algum lugar. Vamos lá. Agora sim. Esse é um grande velho. E a parada não é longe velho. Vai. O carro nem é bom para correr. Ninguém pode dirigir também O PS1 já tá pertinho de terminar Tô vendo se eu vou começar o 2 Fazer a série do 2 Ou se eu tento terminar alguma outra série antiga Eu comecei e larguei de uma Tipo a série de Ori Ou a série de Proxim Souls Na realidade Space eu fiz um episódio só Ninguém ligou Então deixa eu falar Parece que os jogos antigos não chamam muita atenção Depois do que tá no meu canal Apesar de ser os que eu mais gostei Parada chata esse aqui Bota o negócio longeão pra entregar Tá perdendo o tempo O mundo vai ficar longe Apesar de ser os que eu mais gostei O que é que estamos fazendo? O cara foi preso, tá lá ainda, ou soltaram ele depois de bater nele? O que? No nome de todas as coisas divinas? Eu... Eu tento parar, mas... continua... e continua... O cara tá fazendo... tá melada de cocô, velho. Você conseguiu o que você precisou? Sim, 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 mais ou menos. Eu só tenho... Eu tenho que planificar isso agora. Ok, isso vai fazer. Essa mulher não é nem bem. Ninguém entende... Por que, Floyd, deixa ela usar ele assim... Isso é um pouco de autoestima, Wade. Temos que construir eles de volta. Agora! E... Perfeito! Ok, então, baseado na minha observação, eu diria que esses Mary Weather Security coxnots estão sentindo em algo realmente valioso. Eu acho que eles têm duas dessas coisas, mas... nós só precisamos um. A primeira coisa... é naquele freighter, em um contêiner debaixo do deck. Eles têm guardas em todo o navio, então... é provavelmente que eles estão mantendo ele no ar. A água, a água e a água para o porto serão desligados rapidamente que fazemos um sucesso com esses exes aqui. O que significa... que nós temos que botar o navio e pegar a coisa sob a água. Está bem assim o que é isso. Não precisa crochet que ele... Então deixa eu colocar a água. Isso significa alas um submarino, mas nós podemos encontrar uma das, não. E agora! A outra pessoa está sendo testada na costa. Eleslukam com a operação do doque onde eu já vi a tua cousin. Nós precisamos um submarino também e provavelmente um conselho. Um grande. Nós vamos lá, olhar por ela, localizará, virá-la aqui, e nós vamos ver o que é. aqui? Chicago? Ai, então, o que você acha? Container ship, ou... O que é que está fora do mar? Selecione a tática para o golpe. Cargueiro ou alto mar? Alto mar, velho, com toda a certeza. Offshore! Deep sea adventure! Tem que ser! Ewan Floyd pode ajudar. Vamos ter o Michael envolvido e ele pode nos colocar em contato com algum talento local. Conte o Floyd para nos encontrar uma submarina. E perguntar o Ron, onde podemos cobrar um pescoço pesado. Ok, tudo bem. O que é aquele cheiro? Oh, nós estamos indo direto para a região local. Wade aqui foi injurado pela performance de seus atos. O cabelo humana tem sepado em suas pernas. E eu me desculpe de dizer isso, mas eu não acho que ele nunca vai se sentir normal. Você não pode ir para a região local. Você é a região local, ok? E você anunciou para nós, ok? Olhe para eles, cara! Olhe ele, olhe ele! Trevor, Trevor... Você está planejando uma roubada em meu lugar de trabalho. Você violou o Sr. Raspberry Jam, e Deus só sabe o que mais... Você amado, Debra! Olha, minha senhora e minha região... É tudo isso que eu tenho. Então, por que não... Por que não deixamos isso tudo irá? Se você estiver me amado com o que aconteceu com seu cousin? Então, então é tudo, ok? O que eu daria a ele um batalho e o rinçar a ele. Não! Não batalho! que picuinha finalmente concluímos a missão parece que eles vão fazer o assalto pela noite reconhecimento do porto beleza